Música E agora uma boa notícia, as cidades do Acre poderão ter autorização para a instalação dos free shops. Antes somente portos e aeroportos tinham lojas francas, agora com a lei aprovada pelo Congresso Nacional, as cidades e pessoas que se locomovem em veículos nas regiões de fronteira serão beneficiadas. A ideia da lei é estimular o consumo de produtos nacionais pelo turista em razão do preço menor cobrado nessas lojas, por causa da isenção dos tributos de importação. Mercadorias importadas também podem ser compradas nesses estabelecimentos com suspensão de tributos. Segundo o deputado Cibá Machado, municípios fronteiriços no Acre poderão ser beneficiados com a lei sancionada e que aguarda agora a regulamentação do executivo. Para ali em Brasileia, que geralmente os acreanos vão fazer compras do lado boliviano, com esta nova lei nós vamos poder ter estas lojas de free shop do lado brasileiro, na cidade de Brasileia, de Epitá Solândia, podemos ter ali em Plácido de Castro também, por causa da Vila Bunã. Temos essa probabilidade em Guajaramiri, temos a possibilidade lá em Assis Brasil, como diversos outros estados brasileiros. Ainda não foram especificadas todas as regras sobre os tipos de produtos que serão isentos, limites de valores em compras, entre outras informações necessárias para os empresários. A empresa interessada em abrir um free shop deve possuir o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas do CNPJ e estar localizada na sede do município fronteiriço. Qualquer pessoa pode efetuar compras e o pagamento pode ser feito em qualquer moeda. Os brasileiros que querem investir vão ter do lado brasileiro os mesmos incentivos fiscais que os bolivianos têm, por exemplo, lá na Bolívia, lá em Cobirra. Então, com certeza, nós vamos ter agora free shoppings do lado brasileiro, com as mesmas facilidades para que os brasileiros possam comprar do que tem hoje na Bolívia. Legenda Adriana Zanotto